Eu gostaria de saber como elaborar um contrato de venda para não trazer problema para o cliente e muito menos para o corretor. Boa pergunta. O corretor de imóveis sempre deve fazer um contrato chamado contrato de corretagem, regulamentado por lei própria e também pelo Código Civil. O contrato de corretagem também pode ser conhecido ou chamado autorização de serviço. Então, corretor de imóveis tem que ter contrato. Esse contrato tem que ser feito, tem que ser escrito. Isso é importante para a sua segurança, até mesmo para receber a comissão, ou seja, os seus honorários. Em relação a compra e venda, não pode errar. Todo contrato imobiliário, eu não posso chamar só de compra e venda. Contrato de compra e venda, pagou, levou, ocorreu a tradição, o pagamento foi à vista. Eu tenho compromisso de compra e venda ainda que existe dívida. Tenho contrato de promessa de compra e venda que existe dívida também, mas uma obrigação no meio do caminho. Ou seja, aquela coisa vai ser construída, um empreendimento imobiliário, um imóvel na planta. Tenho contrato de sessão de posse. Esse contrato de sessão de posse, eu estou vendendo só os direitos processórios que eu tenho. Lembrando que o CPC, ele regulamenta essa situação, o Código Civil também. Quem tem a posse, pode colher os frutos. Então, cuidado. Cada contrato tem o seu espaço, tem o seu objeto e deve ser utilizado no momento oportuno. Temos um contrato importante também, que é o sessão de direitos processórios. Esse contrato é aquele contrato que eu, herdeiro, vendi o imóvel, os meus direitos hereditários, sem realmente ter feito o inventário. Então, existem vários contratos diferentes. Cada situação vai respeitar o contrato adequado. O título tem que combinar com o objeto. Importante para fazer o contrato adequado, conhecer essas situações, essas situações que envolvem outros contratos diferentes. Compra e venda, pagou, levou, ocorreu a tradição. Então, só posso chamar de compra e venda quando o pagamento é feito à vista e ocorreu a entrega da coisa, ou seja, a entrega da posse.